Criminosos descobrem onde tem festa de criança, esperam a comemoração acabar, na hora que as famílias estão saindo da festinha, alegres, relaxados, com as crianças por perto. É a hora que os ladrões agem. Afinal, os pais com os filhos por perto não vão reagir. Por isso que eles aproveitam esse momento. Foi exatamente isso que aconteceu depois de uma festinha de criança na Alameda dos Araés. Sabe onde fica? Planalto Paulista, bairro chique aqui da Zona Sul de São Paulo. A festa acabou, os convidados estavam indo embora, quando foram abordados, Lombardi, por oito criminosos. Oito. Oito que estavam em motos. Quatro famílias foram abordadas pelos criminosos, foram assaltadas. O Balanço Geral foi até lá e descobriu que o Quarteirão, onde essa quadrilha age, ganhou o apelido de Quarteirão do Pânico, Quadra do Pânico. Acompanhe comigo a reportagem completa. Ô, Marcião, fecha lá, telão do Gotinão, vamos lá. Festa de criança, bexigas, brigadeiro, refrigerante, salgadinhos. Alegria. Descontração. Mas no fim da festa, medo e violência. Começo da noite, uma família sai de uma festa infantil. O pai já está dentro do carro. A mãe abre a porta de trás. A filha, de três anos do casal, sobe. A mulher ajeita a criança na cadeirinha. Estão tranquilos. A mãe entra pela porta de trás e o pai dá a partida. Manobra na rua, sobe na calçada e vira para o outro lado. Veja que alguns segundos depois, duas motos com quatro homens aparecem. São criminosos. E a família vai ser vítima de um assalto poucos metros à frente. No que eu ouço meu marido gritar, assalto, assalto, assalto. Quando eu olhei, já estavam assaltando dois carros. Na rua de baixo, pegaram mais dois. E aí, eles vieram para cima de mim. Eu só tirei minha filha da cadeirinha, fiquei com ela no colo. Foi bem, bem, bem horrível, porque tinha... Um estava apontando a arma para o meu marido e a outra para a minha filha, de três anos, que estava no colo, né? A Lameda dos Araés, no Planalto Paulista, na zona sul da capital. Aqui, os moradores vivem com medo e com tensão. Quando as crianças e os adultos saíram da festa que aconteceu aqui nessa quadra, vieram duas duplas de motoqueiros. Duas da rua de baixo e outras duas lá de cima da outra rua. E assaltaram as quatro famílias, todas ao mesmo tempo. Eles premeditaram e planejaram essa ação que aterrorizou e traumatizou todo mundo que veio até essa festa de criança, que deveria ser um momento alegre e tranquilo. Eles levaram tudo que conseguiram carregar, joias, bolsas, celulares, e deixaram aqui o medo e o pânico. Quem mora na Alameda deu até um apelido aqui para a quadra. É a quadra do pânico, porque esse tipo de assalto está acontecendo demais por aqui. Esse outro homem, que foi assaltado na saída da mesma festa, enviou uma mensagem contando tudo o que passou. Eles apontaram uma arma para mim e para o meu filho. Fora que deram duas coronhadas na minha mulher. O bandido estava extremamente nervoso e com pressa. Nossa sorte é que ele não disparou nesse nervoso. Quem passou por essa tensão não esquece os momentos de terror. Um trauma para as crianças pequenas. A hora que a gente chegou em casa, que eu fui colocá-la para dormir, ela ouvia barulho de moto e ela falava assim, mamãe, mamãe, que barulho é esse? Eu falei, não é nada, filha. Ela, vamos falar baixinho, porque senão os bandidos vão vir roubar tudo de novo da gente. A arma para evitar o crime é um grupo que a vizinhança criou para se proteger. Aqui um avisa o outro e divulga qualquer imagem suspeita. Os criminosos que agem na quadra do pânico escolhem famílias vulneráveis. Quanto mais desatento, melhor. Veja essa mãe. Ela para o carro e quando vai tirar o bebê da cadeirinha do banco de trás, é surpreendida por dois criminosos em uma moto. Ela fecha a porta, se assusta. Só que o ladrão exige tudo. Ela abre a porta e entrega os pertences. O criminoso chega a colocar a mão dentro do carro. E veja, leva a bolsinha da criança. Nada escapa da dupla de assaltantes. A Alameda dos Araés sempre foi considerada tranquila, cheia de casas. Veja esse homem. Ele aguarda na calçada em frente a uma casa. São quatro minutos esperando o momento perfeito. Só que quando abre o portão, ele ainda tenta entrar, mas se assusta e corre. Na hora que ele levantou, eu dei de cara com ele e ele acabou fugindo. Liguei para a polícia, a polícia veio um tempo depois, mas sem sucesso de pegar o bandido. Na quadra do pânico, medo é a palavra de ordem. Sempre tem casos de assalto, de invasão de casa. Está bem complicado aqui. A família assaltada na saída da festa registrou um boletim de ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública disse que analisa as imagens e aumentou o efetivo na região para identificar os suspeitos. Mas a família não quer esperar. Já se decidiu. Vai sair de São Paulo. E se afastar dos amigos. Tudo em busca de segurança. A gente tem que poder sair com as crianças, se divertir, sair na rua tranquilo. A gente compra um celular, a gente tem que ficar escondendo o celular. Não pode mais usar anel, brinco, joia, nada. Porque eles levam tudo, né? Não tem mais como. Você não tem qualidade de vida. Onde vamos parar, eles pegam saída de festa infantil para abordar as vítimas que estão com as crianças. É, infelizmente, aconteceu isso em todo lugar. A polícia tem que fazer um mutirão. Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público e Poder Judiciário. Tirar o juiz do gabinete para acompanhar, para ver que existe problemas fora. Não é só no ar-condicionado e dando sentença. Não tem como, gente. É, sabe? Assino embaixo. Não é.